Estamos aí no amanhã de janeiro pra fazer uma moda um tanto quanto apaixonada E pra você que é inscrito no canal, você vai conhecer essa música, viu? Começa assim, ó Amiciando outra boca como fez com a minha Esse freio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito E que ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante um beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Vem, sentou numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Vem, sentou numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que você vai levar dela Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Fica tranquilo que a quarta cadeira Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, não, não Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pra te acudir Valeu galera E se você gostou desse vídeo Dá um like, se inscreve no canal É nóis Se inscreve no canal, não esqueça E até o próximo vídeo Valeu galera